Eu não vim aqui para tirar jogador porque o jogador está com 38 ou ficar com jogador porque o jogador está com 21. Eu vim aqui para escolher o melhor para o Corinthians. E você sabe muito bem que não existe essa história de você tirar todo mundo e depois começar só com jovens no ano que vem porque não se sustenta aqui. Não se sustenta em lugar nenhum, muito menos aqui. Então, as coisas serão feitas com comedimento, como tem que ser. E eu não tenho nada quanto a idade. Eu tenho jogadores aí com 42 anos no Campeonato Brasileiro sendo o melhor da posição. Então, o que vale é rendimento, o que vale é performance, o que vale é a constância da performance.